Cauã, tu tá com a tua paneada? Não. Não? Ah, quando tu panear, vamos gravar um arremesso do Cauã, que é perfeito, costuma ser... Tomar que eu não é. Não, abertinho, redondinho, tudo que a gente gosta de ver num jogo de tarrafa. É assim! Obrigada, Cauã! Com a ajuda de boto... Arremessos... As puxadas são três jovens. Dá uma pena que não tem peixes. A Barra tem muito disso. São jogos de tarrafas, com a ajuda de boto, em que nem sempre os peixes fazem parte da pesca. Ali! Opa! O jovem Cauã, que há pouco ensinou o Mateus como faz arremesso, pegou a bonita... Cauã! Vira aqui, por favor! Obrigada por mostrar... Obrigada por mostrar...